Uma das receitas francesas mais temidas, macarrão. Mas vem comigo que vai dar certo. Primeiro de tudo, eu vou recomendar vocês a comprarem a farinha de amêndoas. Se você for tentar comprar amêndoa e processar ela na sua casa para fazer a farinha, não vai dar certo, porque o nosso processador caseiro, ele vai demorar muito para poder bater amêndoa e ela vai começar a soltar o óleo dela, vai virar uma papa, não vai dar certo. A gente vai começar dando uma processada nela e no nosso açúcar empalpável. Eu quero que os dois se misturem uniformemente e depois a gente vai dar uma peneiradinha para ter certeza que não tem nenhuma cruchinha, nem nada. Só dá um sushinho. Foram uns 5 segundos do processador, já está pronto. Vamos passar aqui o nosso bowl, uma peneirinha já na mão. Agora que a nossa farinha e o nosso açúcar estão prontos, vamos agora fazer o merengue, depois é só juntar os dois. Está vendo como parece fácil? Com banho-maria, eu já vou colocar o meu açúcar e as minhas claras. Isso daqui vai misturar até a gente não sentir mais o grãozinho de açúcar junto com a clara. Olha só, nossa clara já está completamente derretida junto com o açúcar. Só você passar aqui no meio dos dedos, você não sentiu mais o açúcar, está pronto para a gente poder bater. Vamos começar com a velocidade média, conforme ele for criando estrutura, for ficando branquinho, ficando bonito, você pode aumentar a velocidade. Assim que o merengue atingir aquele ponto de pico firme, você pode parar de bater. Olha só, como ele fica denso, brilhoso e bem firme. Se você for fazer o macarrão clássico, aquele sem sabor na sua casa, essa é a receita. As farinhas e as claras, a partir daqui a gente vai fazer a macarronagem, que é quando a gente mistura os dois juntos. Eu vou fazer hoje um macarrão de chocolate, por isso eu tenho um pouquinho de cacau em pó. Importante que ele seja cacau em pó 100%. Nada de achocolatado, nada daquelas outras marcas que você já conhece. Vem junto aqui nos nossos secos e agora a gente vai começar a incorporar toda essa mistura aqui. Então vamos pôr um pouco da farinha e vamos começar a incorporar aqui. Sempre de baixo pra cima. Olha o movimento aqui da mão. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Você não precisa ter medo de tirar o ar das claras. A gente quer exatamente isso. Que os dois se unam. Então tá clara com a farinha. E pra isso tem que mexer. O segredo é que a gente ir misturando até ele alcançar um ponto onde você passa a espátula no meio do bowl e ele fecha bem rapidinho. Assim que acontecer, eu mostro. Olha que coisa mais bonita. Maçona caindo aqui. Quando você passar aqui no meio, formou um caminho, fechou. Detalhes importantes antes da gente começar a fazer o macarrão. Eu tenho aqui duas formas. Você tá vendo? Duas formas. Uma em cima da outra. Isso é muito importante pra quê? Quando o nosso macarrão for assar, ele precisa primeiro fazer uma casquinha em cima e depois o calor tem que chegar embaixo dele pra poder dar um impulso e ele subir. Isso a gente consegue com as duas formas. Porque aí o calor demora mais pra poder chegar embaixo. Eu fiz também, com uma folha sulfite, uma marcação de onde eu vou fazer. Eu peguei esse aro que a gente tinha aqui, só fiz com a caneta mesmo. E aí coloquei embaixo do meu papel manteiga pra fazer o macarrão. Eu sempre faço de cima até eu chegar onde eu quero. E aí vamos dar uma torcidinha pra gente conseguir tirar a pontinha. De novo, de cima. Aperta devagarzinho. Chegou, parou de apertar. Deu uma rodadinha. Vocês entenderam a rodadinha? Tem que ter o suave aqui. Antes da gente assar o nosso macarrão, essa é a parte chata. Ele tem que descansar aqui pelo menos 30 minutos. Assim ele vai dar uma secada pela parte de fora, vai formar aquela casquinha bonita, lisinha, que a gente gosta. E aí depois vai pro forno, 140 graus, de 15 a 20 minutos. Nossos macarrons saíram do forno. E olha que bonitinho que ele fica. O importante é que ele crie esse pezinho aqui embaixo. E a casquinha dele em cima fique bem lisinha. Aqui a gente vai rechear com uma surpresa. Eu resolvi colocar uma cereja e uma avelã dentro de alguns macarrons. Eu fiz um creme de chocolate com avelã. Se você quiser aprender, deixe um comentário aqui embaixo. Vou pegar aqui o nosso saquinho e começar a rechear. Cuidado pra não poder encher muito. Porque ainda vai a cereja. Vamos pôr uma cerejinha aqui no meio. Vamos dar uma completada aqui em cima dela. Porque afinal, a cereja é quase uma surpresa. Um outro macarrão aqui em cima. Dá aquela apertadinha, que é pra ele dar uma descidinha. Olha, isso aqui ficou recheadão. Daqui dá pra você ver que tem uma bela surpresa aqui dentro. E agora é só repetir isso para todos. Se você quiser rechear com algum creme diferente, você pode. Não quiser fazer de chocolate, você também pode. E se não quiser rechear também com nada, você também pode. Você faz do jeitinho que você mais gostar na sua casa. E se agora eu tô colocando uma avelã no meio, vai ficar bem crocante. Olha que recheadão, hein? Aqui não tem miséria não, só fortura. Pra poder finalizar, eu tenho só um pouquinho de avelã aqui, que foi raladinha. Só pra gente fazer aquele charme. Tá pronto o nosso macarrão. Difícil, só pra quem ainda não assistiu o vídeo. Dá um likezinho, se inscreve no canal, entra aqui na playlist de sobremesa, que só tá dando a raíça lá. E até a próxima.